Música Até 55 quilos, representando a Academia Natus Vincere, Pedro Caique Olha aí a favela no loja, te falei que esse suporte um dia acabaria Logro em conta dessa falta de oportunidade, consegui me torviveram da minha correria Perdi meu amor, onde nós passa o corpo mensalá, o empresário leva o suporte, a negação não para Antigamente aquela mina não leva na cara, mas hoje em dia eu tô comendo ela só de águas azaradas E o seu aniversário do Córder Azul, representando a Academia Fênix Poitá e senhoras e senhores, Pablo Soares Música Muito bem, senhores e senhores, vamos para a apresentação oficial dos atletas Lembrando que essa luta acontece na divisão até 55 quilos Um corno é vermelho, com uma nota de 21 anos de idade e de 1 metro e 69 de altura Representando o projeto social Natus Vincere e a cidade de Santa Luzia Senhoras e senhores, Pedro Caique E o seu aniversário do Córder Azul, com uma nota de 19 anos de idade e com 1 metro e 74 de altura Representando a Academia Fênix Poitá e o seu aniversário do Córder Azul Aos 7 00violательно tomam a Academia Fênix Poitá e o seu aniversário do Córder Azul đầu-corkam a Academia Fênix Poitá e a cidade de Santa Luzia qualifica o Dr. Azul, com uma nota de 20 anos de idade e com 1 metro e 74 de Gimme gün conducting Aos 7ridge Primeiros do Córder Azul, com uma nota de 54 de Mafalda E com uma nota de 54 de內的 6 nithole Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Muito bem, senhores e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate O árbitro adentro interrompeu a luta 1 minuto e 33 segundos do terceiro round Sendo assim, vitória do corner azul, Pablo Soares Vitória de Pedro Caique E aí E aí E aí E aí E aí